Mas precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava, eu ia te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Saras suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Corria em seu tal Filho, na rainha Me perdi de te amar Irmão Geó, rapaz do senhor Bom demais, hein, irmão Geó É carne o dia todo Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas cores Que você esqueceu de mim Mas precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava, eu ia te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Saras suas feridas E te perdoar E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim Estão longe Meu filho Filho, eu inspirei o compositor Pus essa canção o Flávio do cantor Só pra te dizer Te amo Amo, amo você Meu filho, meu filho Amo você Amo você Amo você Meu filho, meu filho amado Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você No santo lugar Eu quero te encontrar Saras suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Boa aleluia Boa aleluia Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus Meus irmãos, minhas irmãs Aquele que tira o pecado do mundo Só ele tem este poder De salvar a humanidade Completando quantos anos Completando quantos anos, pai? O senhor está completando quantos anos? Para glória e honra do nome do nosso Deus Acabei de completar 80 anos Eita Qual alegria, meus irmãos, minhas irmãs Que uma pessoa da minha idade pode ter Está aqui arrodeado de filhos Netos Arrodeado de ferro, de nora Eu não posso contar o tamanho da felicidade Que esse velhinho pode ter É muito grande Eu só não digo que tem um coração grande Porque há poucos tempos Poucos meses Eu fiz Um check-up Todo tipo de check-up 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 Pode fazer, eu fiz E não deu coração grande Eita glória Mas um dia como hoje Eu estou sentindo meu coração grande Pode os irmãos e irmãs acreditar Sente alguma dor, pai? Porque dor eu não sinto nem não Aquele que fala com o irmão Vem aqui Eu não tenho dor É um velho de 80 anos Que não tem dor Eu estou do bem e fofa Eu não estou fofando Se eu tiver fofando Meu Deus pode me transpitar Eu não sinto é dor Lugar nenhum do meu corpo Cansaço também não Aleluia Como boa hora eu digo Tenho certeza que o meu Deus está ouvindo o que eu estou falando Não estou exagerando não Para a honra e glória do nome do meu Deus Amém Amém Té Tchau